Sr. Presidente, quero agradecer os esclarecimentos muito úteis que nos foram prestados pelo Professor Piti Cunha, pelo Professor Jorge Gonçalves e pelo Emanuel Gonçalves. Eu creio que fizeram uma apresentação muito interessante dos fundamentos que estão na gênese desta iniciativa e que, em larga medida, estão alinhados com as preocupações que o PSD tem manifestado, não apenas do ponto de vista económico e social, naquilo que tange a proteção dos rendimentos dos pescadores e a necessidade imperiosa para que um processo deste seja coroado do êxito de encontrar soluções compensatórias que não imponham o fardo destas alterações apenas aos pescadores, ou seja, é decisivo para que esta formulação compromissória tenha êxito e para que projetos desta natureza sejam bem sucedidos, não apenas no Algarve, mas a nível nacional, criar um clima favorável e que permita atingir este equilíbrio económico, social e ambiental e, por via disso, creio que estão em linha com este conjunto de preocupações e que estarão disponíveis para construir a alternativa para garantir que ninguém fique para trás num processo desta natureza, isso é obviamente importante. Queria também aflorar aqui outros aspectos. Um dos aspectos prende-se com o Algarve. Foi dito aqui e bem que o Algarve tem registrado um desenvolvimento económico desequilibrado. Houve, como se verificou ao longo dos últimos 40 anos, um crescimento da construção desregrada, falhas graves do ponto de vista do ordenamento do território, destruição de capital natural e de lapidação de fontes de riqueza para a região e isso é ilustrado ao longo dos anos por ciclos económicos exacerbados em que a região, quando cresce, cresce mais que as demais, mas quando decresce, também decresce muito mais que as demais, não tendo capacidade para fixar recursos humanos qualificados e registrando o flagelo do desemprego e da precariedade de forma muito mais vincada com outras regiões do país. E, portanto, quando nós temos uma iniciativa desta natureza, uma iniciativa que visa, ainda que num plano micro, proteger o capital natural do Algarve, salvaguardar o desenvolvimento equilibrado e ambiental da região, procurar alternativas para aquilo que é um turismo massificado e para a destruição da identidade regional, eu creio que uma iniciativa que se filia nestes propósitos tem que ser uma iniciativa bem acolhida, promovida por todos nós e apoiada incondicionalmente. Portanto, eu quero dar conta que o Grupo Parlamentar do PSD valoriza muito esta iniciativa, considera esta iniciativa essencial para uma região como o Algarve e espera que seja possível atingir o propósito dos 30% das áreas marinhas protegidas em 2030, porque isso será um capital de futuro, um capital neste momento que não tem fácil quantificação económica e ambiental, mas que no futuro das próximas gerações e nas grandes opções de liberdade deste país, emergirá como uma ferramenta essencial para a afirmação do nosso país. E isso tem que ficar assinalado. Assinalo outro aspecto importante que deve merecer o reconhecimento da Assembleia da República. O facto de se tratar de um processo inclusivo, de um processo participado, de um processo não discriminatório e de um processo que procura assinalar as vantagens que tem a longo prazo, não desconsiderando a necessidade de tratar dos seus impactos a curto prazo. Isso é fundamental. As questões que me suscitam, e é esse aspecto que eu quero focar, primeiro, do ponto de vista da governação. Nós temos sempre muitas debilidades no país em termos da questão da governação. Aquilo que está proposto, embora tenha que haver decisão do Governo, e eu gostaria que me dessem notas adicionais sobre isso, é um comitê de cogestão, comitê de cogestão esse que reuniria atores locais e, porventura, seria, como deve ser, construído com base em indicadores de natureza científica. Dito isto, poderão aprofundar um pouco mais esse aspecto, porque eu acho que esse aspecto é importante, para que depois se crie confiança. Ou seja, nós precisamos de criar algo que seja credível, que seja cientificamente plausível e que mereça de todos aqueles que podem vir a ser afetados a maior confiança que não há decisões de natureza enviesada. Depois, outro aspecto, que é um aspecto que me preocupa, que é o aspecto da fiscalização. Aquilo que eu tenho verificado ao longo dos anos, no que versa a pesca, é uma grande incapacidade de fiscalização por parte do Estado português. Eu sei que isto é matéria que não é da vossa responsabilidade, mas seguramente, por um estudo detalhado, todas estas matérias verificaram lapsos gravíssimos que há do Estado português para assegurar essa fiscalização. E eu creio que algo desta natureza, que tem um objetivo tão valoroso, dificilmente consegue ser posto em prática com a eficiência e eficácia pretendida, se nós não construirmos um edifício de fiscalização, acompanhamento e monitorização que tenha mais meios no terreno e que possa agir prontamente, dissuadindo comportamentos ilícitos. Portanto, o que é que, a abordagem é que fizeram junto do Governo, do ponto de vista da transformação do nosso paradigma de fiscalização, de modo a salvaguardar este aspecto. E depois, outros aspectos aqui que também se tocam um bocadinho na questão das compensações. Nós temos embarcações muito envelhecidas, embarcações com, por vezes, 50, 60, 70 anos. São embarcações que têm, por exemplo, fugas de óleo, que têm uma pegada ambiental muito maior e que são altamente poluidoras. Se não entendem que, do ponto de vista do sistema de compensações que se vier a erguer, que é necessário que todas as embarcações, sejam ela marítima ou turística, sejam embarcações de pesca, que em redor desta zona operam, não têm que ser intervencionadas de forma a mitigar os efeitos danosos que a sua obsolescência traz. Estas são as questões. Uma palavra de grande reconhecimento ao CCMAR e à Fundação Oceana Azul. Espero que continuem atuantes para que este processo seja coroado de êxito e para que seja possível atingir uma solução compromissória, construindo as soluções que protejam também os pescadores e aqueles que, no curto prazo, sejam mais atingidos por esta decisão. Muito obrigado.